Caminhando eu vou para Cana, caminhando eu vou para Cana, caminhando eu vou Beleza, beleza, estamos aqui no bairro do BNH, caminhando Por isso que o Sérgio Son é bonito e elegante, porque ele está sempre caminhando Ao lado da digníssima esposa Suzana Borrampi Mas Sérgio Son mostra ela, não, senão você vai ficar de olho nela, coisa feia Tribo fuda e encruzilhada, tchau pessoal